O tema de hoje vai ser levantar-se só, que é uma coisa que às vezes a gente ouve falar e parece fácil, mas se você olhar pelos conceitos do budismo, todo esse processo, ele não é tão simples assim. Mas a gente vai conversar aqui, não sei nem se vai demorar muito, mas pra gente compreender realmente como que acontece isso e como que esse levantar-se só acontece e você, levantando-se só, transforma a sua realidade, tá bom? Então, a pergunta que eu quero fazer pra vocês, primeiramente, é a seguinte, talvez seja até meio óbvio, mas é possível a gente mudar alguma coisa que a gente não percebe? Olha lá, sim, através da prática, sim. Cris, dá pra mudar o que a gente não percebe? Talvez não, provavelmente não. Porque é o seguinte, quando nós não percebemos, nós estamos na escuridão fundamental. Então, nós não temos ação pra que alguma coisa mude. Se eu estou recitando Daimoku e ainda assim eu não crio uma condição pra que eu perceba, ou eu não fico ali sensível pra perceber mudanças, perceber características, informações que as pessoas me trazem, ou coisas que não estão dando certo, ou seja, a percepção do meu karma, provavelmente eu vou continuar fazendo Daimoku e não vou mudar. Porque eu não percebi. Primeiro se percebe e depois se muda, geralmente é assim. Legal, acredito que não, a Helene falou também. Então, realmente, o que a gente não percebe está na nossa escuridão fundamental. Eu preciso perceber. Mas como que eu percebo? Eu percebo quando, por mais que pareça óbvio, é aquilo que me faz sofrer. Aquilo que está, sabe, segurando, empacando a minha vida. Então, alguns sofrimentos, como eu até falei na outra live, eles já estão no segundo estágio ali, né? Mas, nesse ponto aqui de levantar-se só, eu já tenho que realmente estar buscando informações. Eu tenho que estar buscando o caminho da mudança. E aí sim, eu vou estar sensível, eu vou estar cada vez mais aberto nessa luta para identificar pontualmente cada coisa que eu preciso mudar para a minha vida, ela não sofrer mais, tá? Naqueles aspectos. Ó, o Alexandre falando o seguinte. Gosto como você se aprofunda nos estudos, nunca é do seu próprio pensamento, você sempre se baseia em gostoso e orientações do mestre. Com certeza. Até porque não sou tudo isso também, né? Eu preciso de uma base mais top aí para realmente poder complementar aqui. Mas, eu inclusive gosto de falar o seguinte, né? Eu trago aqui para uma realidade, né? Às vezes, a gente vê o Goxô, às vezes vem a orientação até do mestre e ela ainda está um pouco difícil de compreender. Eu preciso entender na minha realidade. E é isso que eu tento buscar aqui, né? E, se por acaso não ficar tão claro para vocês, pode falar, porque a gente vai sempre trazer novos exemplos, né? Porque eu preciso mostrar, tanto para mim quanto para vocês, né? A gente poder fazer isso juntos. O que cada um passa na realidade, na sua vida, no seu dia a dia. Por isso que eu perguntei de cada um. Cada um está em uma parte aí, Itacoa, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E a gente realmente praticar o Budismo no dia a dia, tá? Então, se eu não percebo o que me aflige, então, eu estou numa escuridão fundamental. Eu posso até achar que eu não estou sofrendo. Mas eu estou vivendo uma condição de vida muito baixa. Porém, se eu já estou percebendo que alguma coisa está me azucrinando, então já é um bom sinal. Eu estou percebendo. E, a partir dali, eu começo a buscar a transformação da minha vida. Mas, será que é fácil? Nem sempre, né? Por mais que eu saiba aquilo que me aperta o calo, por mais que eu esteja sofrendo muito, até o ponto da pessoa falar assim, não, está insuportável. Eu costumo falar isso, né? Não, ainda não está insuportável, porque você ainda está nessa vibe, né? Você está ainda aguentando. Vai até o limite, volta, tals. Mas, quanto mais eu percebo, mais, já que eu tenho a ferramenta já, eu tenho o Daimoku, o Nam-myoho-renge-kyo, eu tenho a oportunidade de ter um ponto de partida. Eu não sei para onde eu vou, se eu também não sei de onde eu vim, se eu não tiver uma meta, se eu não tiver, né? Eu tenho que mapear tudo isso. E essa é a luta dentro da prática do Budismo Nichiren com o Nam-myoho-renge-kyo. É lógico que vai ter dia que eu vou estar fazendo o Daimoku e eu não vou conseguir manter a minha mente sempre assim, nossa, fazer quase que uma planilha. O que eu estou sofrendo? O que eu não estou sofrendo? O que eu vou objetivar? Não. Eu vou realmente fazer o Daimoku para poder ir acalmando os meus sentimentos, para ir realmente trabalhando toda aquela ansiedade, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela raiva, tudo aquilo que eu tenho sentido no meu dia a dia. E aí eu vou trabalhando os meus sentimentos. O Daimoku é um momento de reflexão. Por isso que nós temos ali o gorronzo, é o espelho. Eu tenho que estar ali realmente me sentindo bem. E aí, é contra-intuitivo, eu posso falar em uma outra live o de se sentir bem, mas eu tenho que realmente estar num ambiente ali onde eu me sinta, de certa forma, propenso, não vou nem dizer confortável, propenso a trabalhar o meu karma. Se você não está querendo trabalhar o seu karma fazendo Daimoku, não tem nem por que você fazer Daimoku, tá? Você já está muito bem. Você já está muito bem. Tá? Ah, Diego, é um... vou acumular minha boa sorte, você que lá. A boa sorte, você acumula com causas positivas, vindas de uma reflexão, de uma coragem e de uma estratégia dentro da sua prática budista. Faz sentido para você? Mas, quem não tem isso, só está fazendo Daimoku ali, né? Para realmente... Aquele Daimoku de manutenção, aquele Daimoku ali de passar um tempo, tá? Mas, justamente, quanto mais eu vou fazer no Daimoku para eu ir trabalhando os meus sentimentos, realmente, criando concentração, buscando a reflexão, percebendo, né? O que eu estou passando no meu dia a dia, o que realmente eu posso ter que criar uma coragem ou não. Isso tudo vai fazendo com que a minha prática budista, ela comece a entrar em ação, tá? Então, budismo é ação, é oração e ação. Tá bom, mas, se eu estou orando, eu tenho que agir? Então, tem que ter uma coerência, né? Eu tenho que orar para realmente saber como agir, para ter a melhor forma de agir, tá? Eu estava numa reunião antes de ontem e, aquela coisa daquele tema que eu falei para não fazer Daimoku demais, né? O que adianta, às vezes, eu ficar fazendo Daimoku? Muitas horas? Muitas, né? Muito tempo? Vamos supor que eu estou aqui, ó, orando para a harmonia familiar. E estou lá, na minha horengue, que é a harmonia familiar. Mas, na hora que eu termino o meu Daimoku, eu vejo o cachorro, já chuto o cachorro, já xingo não sei quem e falo... Ou seja, eu não criei harmonia familiar nenhuma. Eu, simplesmente, estou esperando que a harmonia familiar se materialize, nossa, que a mágica da harmonia familiar aconteça na minha casa. Não. Eu tenho que orar para saber realmente, poxa, tá, às vezes eu acho que eu estou na razão, tá, mas eu estou conversando, eu estou pontuando, eu estou dialogando, eu estou respirando, eu estou deixando a pessoa falar, eu estou, sabe, dialogando de fato, né, para que a gente possa chegar num consenso, mesmo que o consenso seja, estamos, nós vamos discordar. A gente não concorda um com o outro mesmo, mas pelo menos cada um sabe os pontos, né, inclusive falou ali melhorias que a gente pode criar para melhorar esse ambiente, mesmo que não haja tanta ação. É um começo, né. Se eu não tiver essa proposta, eu já estou praticando errado, tá, eu já estou praticando errado. E isso faz com que cada vez mais a minha prática, ela seja postergada, os benefícios da minha prática sejam postergados, que a minha prática, ela seja mais um fardo do que simplesmente uma, um trabalho, né, que eu estou ali me polindo dia após dia. O budismo, ele é contraintuitivo. O nosso corpo, ele quer se manter guardando energia, poupando qualquer tipo de esforço. O budismo é, literalmente, o esforço diário. Se nós não fazemos o esforço para alguma coisa, mesmo que seja para trabalhar os sentimentos enquanto eu estou ali sozinho refletindo, então eu não estou praticando budismo. E como que funciona então, Diego? O levantar-se só, o levantar-se só, ele acontece naquele momento onde você começa de verdade a pensar em como mudar aquilo. Estou ali percebendo alguns pontos. Poxa, preciso criar uma forma de conversar melhor com tal parente. Preciso criar uma forma de realmente poder ter maior profissionalismo no meu trabalho. Eu preciso, sabe, quando eu tenho isso, estou começando a procurar a forma de mudar. E aí nisso é onde entra a estratégia. Tem a estratégia do Sutra do Lotus, ainda não é exatamente essa, embora faça parte. A estratégia do Sutra do Lotus é quando você coloca tudo em primeiro lugar o Daimoku. Você já está fazendo isso, você está fazendo o Daimoku para transformar o seu karma. Ok, mas agora a gente está falando de criar essa mudança. E aí? Você está lá fazendo o seu Daimoku enxergando. Então, poxa, tal coisa não está legal, tal coisa eu estou sofrendo, tal coisa me deixa muito ansioso. Então, entra três pontos, tá, de como mudar. Três pontos de como mudar. São três aspectos e vocês me falam aqui se vocês concordam ou não, tá? Já que eu estou fazendo o Daimoku e eu estou entendendo que esse, essa realidade não é a desejada, ou seja, me faz sofrer, então, a primeira coisa é que eu assuma uma realidade que eu quero viver. Qual é o ideal de uma harmonia familiar? Porque só orar pela harmonia familiar é muito subjetivo. O que é a sua harmonia familiar? Poxa, preciso melhorar o meu relacionamento com o meu pai, preciso melhorar o meu relacionamento com a minha filha, com o meu irmão, enfim, né? Eu preciso realmente saber como agir naqueles momentos. Então, ponto. Você viu qual é a expectativa desejada. Então, você projetou na sua vida. Primeira coisa, pum, eu estou começando a visualizar. Esses são os objetivos. A gente fala tanto de objetivo na prática diária, né? Então, é isso. É eu transformar aquilo que me faz mal na solução, tá? O que é, então, de fato, pontualmente que pode me fazer bem? Que eu quero que me faça bem? Então, eu começo a visualizar. Quando eu começo a visualizar, aí entra o processo de mudança. Porque eu sei que para eu conseguir aquela mudança, eu vou precisar de várias coisas que mudem também. E aí, eu vou fazendo meio que um processo reverso, né? Eu vejo ali a projeção, qual que é o sonho desejado, e aí eu começo a pensar nos passos que até o momento atual. A partir de agora, qual é o primeiro passo, então? Ah, se para lá eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, então esse primeiro passo aqui eu preciso fazer quando eu precisar conversar com essa pessoa. Quando eu precisar responder. Então, eu tenho que correr atrás de tal coisa. Então, é a primeira alternativa. Eu vou criando o quê? Estratégia. Essa é a ação. Falou de oração e ação? Primeira coisa, pensar na ação. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, projetei? Primeiro passo, ação. Como eu falei, tem que ser o mais detalhado possível. E você tentar dividir em várias partes, porque às vezes eu vejo uma coisa tão grandiosa que eu falo, não sei por onde começar. Então, vai quebrando, vai percebendo realmente as fases desse processo acontecendo. E você realmente determinando onde você vai ter o primeiro passo. O primeiro passo é justamente onde você tem a ação diante do Daimoku. Mas ainda assim, você pode pensar na ação e falar assim, ah, mas como que eu vou fazer isso aqui, né? O que que falta? Tá faltando coragem. Quando falta coragem, é aí que você tem que intensificar de verdade o seu Daimoku. Porque essa energia, ela tem que se transformar em ação. Então, a coragem, ela tem que vir à tona. Você tem que criar realmente a coragem de tomar a atitude certa, no momento certo. assim, ah, eu quero tomar a atitude. Ah, um dia eu tomo, vou esperar o momento perfeito. Às vezes não tem momento perfeito. Você vai ter que agir, você vai ter que fazer alguma coisa e você vai ter que decidir às vezes qual é o dia e a hora que você vai criar esse primeiro passo. Faz sentido pra vocês? Então, já falei de umas coisas aqui, né? Quando eu projetei a mudança da minha realidade atual, que é insatisfatória, eu, então agora eu começo a criar ações, criar realmente uma estratégia, desenhar ali e desmembrar até eu saber qual é o primeiro passo que eu vou decidir e eu vou ter que decidir quando botar em ação isso. E aí eu vou ter que agir, né? Eu vou ter que agir, tá? E aí entra o terceiro passo desses, né? Dessa parte de estratégia que é o controle. O que é o controle? O controle é você, depois do primeiro passo, tomar coragem pra tomar o segundo passo, pra fazer o terceiro, fazer o quarto e nesse processo não desistir. Por isso que eu falo controle. tem que controlar. Às vezes, tá difícil. Às vezes vai se tornar muito difícil. Mas é fato, vai se tornar difícil. Por quê? Porque você está quebrando todo o seu karma, você tá quebrando toda a zona de conforto que era o limite do aceitável, do suportável até então. Você tá criando novas atitudes que vão ser as causas para os efeitos futuros. Então, você tem que criar esse controle. Por isso que a manutenção do Daimoku era tão importante. Eu fiz um Daimoku muito forte, aí de repente eu fiz um objetivo lá, fiz, sei lá, horas de Daimoku, né? Tem gente que já manda já três horas, sim. Porque eu vou tomar uma decisão legal. Então, é porque você queria ter uma coragem muito grande para tomar o primeiro passo. Bacana. Tomou? O segundo passo vai ser difícil também. Então, o Daimoku no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, quantos dias? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu não sei quantos dias vai demorar, né? Ah, Diego, lancei um objetivo de cem dias. Bacana. Pode ser que demore mais. Pode ser que demore mais. Pode ser que aconteça em menos tempo. Legal. E depois que acontecer em menos tempo, ou em mais tempo, você tem que manter. Porque lembra que eu falei que o nosso corpo, ele é condicionado, né? É nativo aqui, do nosso sistema imunológico aqui. Ele pode ser, ah, vamos poupar energia. Então, quer dizer, você vai acabar voltando para o estágio inicial se você não tomar conta, não tiver controle dos seus pensamentos, das suas ações, da sua condição de vida. Você controla a sua condição de vida. e se você não estiver controlando, você vai ser reativo e você vai estar vivendo o caos que vive mesmo. Tá? É assim. Então, nesse terceiro ponto aqui, é não desistir. É fazer o controle. É realmente manter a prática diária, dia após dia, para você decidir não retroagir, não retroceder, para você realmente ir sempre progredindo. Nem que seja um pouquinho. Acostumo, vou mais um pouquinho. Acostumo, vou mais um pouquinho. E assim vai. Isso, nesse processo, e essa dificuldade de você encontrar esse processo, já tem o conceito budista, que são os três obstáculos e as quatro maldades. Você vai encontrar. Por isso que eles se levantam e parece que se levantam tão forte. Quanto mais objetivo, mais forte é. Por quê? Porque são empecilhos que vão atrapalhar o seu desenvolvimento ou outras coisas que podem até realmente parar o seu desenvolvimento. Três obstáculos são coisas que te atrapalham. Maldades podem te parar. Então, muitas coisas podem te parar. mas você tem que quebrar isso. Você tem que ser mais forte. E aí, entra o ponto principal dessa live aqui que eu queria falar. Que pra se levantar-se só, você vai encontrar os três obstáculos e as quatro maldades. Faz parte do processo. Só que, em tudo isso que eu falei desses três pontos aqui, que ainda nem é o foco, é pra você saber que pra você levantar-se só, você só vai conseguir fazer isso de fato se você quebrar três barreiras. Três barreiras. meio que eu já falei nas entrelinhas aqui, mas pra você entender que é outro conceito budista que faz parte dos três mil mundos num único instante da vida, que é o Itinem Sanzen. Qual que é o conceito? Itinem Sanzen são várias partes. Então, tem os dez estados de vida, depois, dentro dos dez estados de vida você encontra os dez estados de vida, aí tem a possessão mútua, que você pode ter ali, entre aspas, dois estados de vida ao mesmo tempo. Depois, tem os dez fatores, que é lá do Sutra. Nyoze-so, Nyoze-shon, Nyoze-tai, Nyoze-homa, Maku Kiyoto. E depois tem o terceiro ponto, que é justamente o que vai falar aqui nessa matéria, que são os três domínios da vida. Você consegue somente levantar-se só se você enfrentar e controlar os três domínios da vida. Quais são os três domínios da vida? São o domínio dos cinco elementos, que são os elementos do corpo, ou seja, você mesma. Você mesma. Dois, o domínio das relações pessoais, interpessoais, ou seja, a sua relação com os outros, e a gente fala também aqui, né, karma. E o terceiro ponto, que é o domínio do ambiente, do espaço-tempo, tá? O quanto você realmente tá controlando onde você está, os ambientes que você frequenta, os tipos de pessoas, e voltando para os pontos, né, os tipos de pessoas que você realmente tem interagido, permitido, agido, e como você tem reagido a tudo isso. Então, eu voltei aqui os três pontos. Ambiente, relações interpessoais e você. Ou seja, você só consegue levantar-se só quando você consegue, no mínimo, ser três vezes mais forte. Três vezes mais forte. Quando você quebra essas três barreiras, e quando eu falo de quebrar as três barreiras, entre os outros pontos lá, de ter coragem, de decidir tomar o primeiro passo e agir, e depois, o segundo passo, o terceiro passo, o controle de não desistir, é que você realmente levanta-se só. E sabe por que é tão difícil? Não é só por causa dos três obstáculos e quatro maldades. É porque ninguém vai te ajudar. Tá? Nas coisas mais radicais que você vai mudar na sua vida, ninguém vai te ajudar. Lógico, pode ter alguém sim, né, a gente fala que são os benefícios de fato, né. Então as pessoas veem o seu objetivo, elas veem o seu esforço, alguém vai ali, vai ajudar, não sei o que, você vai ver isso durante o caminho. Mas você pode ter certeza, ninguém vai falar assim, você tá com um objetivo? Deixa eu te ajudar? Vamos lá que eu quero fazer você ser feliz. Difícil, tá? Quase impossível praticamente, eu diria até. E é melhor que não tenha. É melhor que você não tenha ajuda. Se você tiver uma ajuda antes mesmo de tomar uma ação, você não vai dar nem valor pra essa ajuda. Tá? Você não vai realmente se... Você não vai evoluir, você não vai se desenvolver. Você não vai transformar o seu karma. Tá? Você não vai transformar o seu karma. Porque algumas coisas, pode ser que o outro perceba, mas se o outro percebeu e tá querendo te ajudar, não foi o momento certo. Porque você ainda está na escuridão fundamental, onde você ainda não viu realmente o nível de esforço que você tem que fazer para sair desse sofrimento. Faz sentido pra vocês? Então, quanto mais eu realmente busco compreender aquilo que me faz mal, percebo. E aí, diante do Gohonzon, né? Recitando o Nanmyoho Renge Kyo, com força, com fé, com muita determinação, eu crio aqueles três pontos, né? Eu crio estratégia pra tomar o primeiro passo. Eu crio coragem pra fazer o primeiro passo e continuar. Crio controle. Eu não vou retroceder. Eu vou fazer. Vai ficar difícil, vai ter um segundo passo, vai ser também difícil. Eu vou sempre descobrir cada vez mais as coisas porque são coisas novas. Eu tô criando uma nova condição de vida. Eu não vivi isso antes. Se você viveu isso antes, você realmente voltou muito, tá? E tudo bem. Mas, e se você voltou, então você tá com sorte até, porque agora você sabe mais ou menos já como voltar a agir, né? E você vai ter muito mais força. Mas, geralmente, a gente não transforma aquilo que a gente não sabe, né? Então, eu tenho que saber. E se eu sei, então, eu tenho que tentar um novo passo. Tem outras coisas ainda que eu não fiz e na hora que eu fizer vai ser difícil. Vai me impedir. Vai me atrapalhar. Vai tirar minha prática do prumo ali. Vai tentar. Mas você tem que ter esse controle. Tá? Então, quando a gente fala de levantar-se só, é você ter a compreensão, os olhos do Buda, pra você ter certeza que não importa quem tá do seu lado. você tem que tomar o primeiro passo. Se alguém vai te ajudar ou não vai te ajudar, não importa. As pessoas, e vou te dizer, viu? Vou te dizer. Como tem o lance de karma, e a gente fala muito aqui, né? E a gente fala dos dez estados de vida até o sexto estado de vida, a gente é influenciado. E depois, quando a gente realmente acende, né? Erudição, absorção, Bodhisattva e Buda, é aí que a gente influencia. A pessoa só vai te ajudar quando você estiver já lá em cima. porque ela, de alguma forma, vai ser influenciada. Vai ser influenciada com o impacto da sua decisão. Vai ser influenciada com a sua determinação. E ela vai falar assim, nossa, que legal. O que eu posso fazer pra acelerar esse processo, pra contribuir? Ela vai sentir isso. Mas, só vai sentir isso se você já estiver lá naquela outra frequência. Se você não estiver, não vai dar certo. Você não vai estar transformando. Você não vai estar sendo três vezes mais forte. Então, guarda isso pra você. Uma pessoa que levanta-se só é aquela pessoa que criou uma força pelo menos três vezes mais forte. Por quê? Porque ela está quebrando o próprio karma, ou seja, saindo da inércia. Ela está quebrando as relações interpessoais que influenciam ela a ficar no estado de vida que ela está, a viver aquelas condições e tal. Ou seja, ela tem que quebrar pra ela poder realmente não ser influenciada e ir atrás do sonho dela. E ela tem que quebrar qualquer tipo de influência do ambiente. Às vezes, o que eu quero fazer está em outra cidade. Eu tenho que ir lá. Então, é aquela coisa, né? Aquela preguiça, aqueles empecilhos, tudo é difícil e tal. Não, eu tenho que criar essa condição. Vou ter que ir pra lá? Então, como que eu tenho que fazer pra lá? Eu tenho que comprar uma passagem de ônibus? Então, tá bom. Quanto que é a passagem de ônibus? Então, eu não tenho dinheiro? Então, como que eu faço pra conseguir esse dinheiro? Eu tenho que buscar soluções. Lembra dos passos? É assim. Quando eu realmente começo a quebrar todo tipo de empecilho do ambiente, das minhas relações e até do meu karma, da minha reatividade, do meu status quo, do meu modo desoperante, aí, três vezes mais forte. Aí, eu começo aí. E nesse processo, você não vai criar a expectativa de quem vai te ajudar, do que pode acontecer, de quem vai, nossa, ter dó de você. Não vai. E é melhor que não tenha. Porque, como eu te falei, se você tiver alguém com dózinha, você não vai estar se desenvolvendo, essa pessoa vai estar fazendo por você, porque ela viu o seu karma e você não viu ainda e a coisa não vai ajudar o suficiente e você vai voltar pro status anterior rapidamente. Porque você não saiu realmente da condição de vida. Faz sentido pra vocês? Então, basicamente é isso, né? Entender que o levantar-se só, a transformação do meu karma, é quando eu quebro muitos paradigmas. Eu quebro a minha relação, né? Da minha inércia. Eu quebro a relação com as pessoas que me influenciam. Eu quebro a influência do ambiente, de qualquer tipo de empecilho que o ambiente, a geografia, o tempo que eu vivo me prende ou aparentemente me prende. Eu crio uma força três vezes mais forte, eu crio coragem pra tomar atitudes e pra controlar isso. Tá? Quando eu faço isso, eu estou fazendo a transformação do meu karma através dos três domínios, né? Três domínios da vida no Itinem Sanzen. Eu tô fazendo Itinem Sanzen realmente funcionar. E é por isso que o Daimoku ele dá tão certo, né? Porque é ele que realmente busca na profundidade essa compreensão aqui, né? Essa mudança. Você vai mudar realmente a realidade da sua vida. Inclusive, quando você faz essa mudança, o levantar-se só, ele acontece em todo esse processo, tem justamente um conceito, um outro conceito que eu tava lendo agora há pouco, que é chamado Kyotimyo-go. Já ouviram essa? Kyotimyo-go ele é a fusão da realidade com a sabedoria. Ou seja, a minha realidade, o meu karma, ele se transforma, eu só consigo realmente me levantar-se só quando eu tenho duas coisas. Eu tenho a percepção da minha realidade e falei, é o karma, as coisas que me fazem mal, tal, e quando eu crio, eu percebo, eu identifico essa realidade, eu estou percebendo justamente no meu karma o que é místico. Eu tô percebendo, olha só, a funcionalidade da lei mística na minha vida, que é o meu karma. Então eu tô fazendo isso e no ato de você criar coragem e decisão de tomar o primeiro passo e depois se manter determinado, dia após dia, controlando a sua realidade, é a sabedoria do Buda. E esses dois juntos é o Kichyo, nossa, tô aqui muito louco, é Kichymyogo, que é a fusão da realidade e da sabedoria, fazendo a transformação do seu karma. Legal, né, pessoal? Então, o pessoal trouxe esse tema aí, como que transforma o karma, como que levantar-se só, levantar-se só começa sozinho, levantar-se só começa na hora que você sabe que você tem que acreditar, você tem que aceitar assumir que você não precisa, você não vai ter a ajuda de ninguém. O primeiro passo é você. Quem te ajudar é porque já está sendo influenciado pela sua decisão, tá? E aí sim, você foi três vezes mais forte, você quebrou três barreiras no Itinem San Zen e aí sim está criando realmente uma nova realidade, uma nova condição de vida. Faz sentido pra vocês? Vejo que dois lugares são os principais para evidenciar nosso karma, no trabalho e na família. Se estamos bem em ambos, tudo flui. Bacana, é uma forma de ver, sim. Quem mais aqui? É verdade, realmente só nós podemos mudar o nosso karma. Realmente. Se alguém tentar mudar pra gente, vai voltar rapidinho, né? Vai voltar rapidinho. É isso aí, forte, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te ajudar. E é melhor que não ajude, é melhor que não ajude. Bom, é isso então, pessoal. Obrigado, obrigado a todo mundo aí que esteve até agora, todo mundo que está acompanhando, inclusive saiu um vídeo lá no YouTube também agora há pouco, tá? Falando inclusive sobre a profundidade do Nam-myoho-renge-kyo. Você recita e nem sabe direito o que está escrito, né? Então, falei todos os significados, inclusive vários significados de cada palavra lá pra gente entender realmente e dar um valor muito maior na recitação do Nam-myoho-renge-kyo. Beleza? Gente, muito obrigado. Na minha parte é só aí. Tchau, tchau.